Shalom amigos, o Rabino Jacques Kukir Korn, venho para falar hoje com vocês sobre o paraxá dessa semana, que é Vayakil, no livro de Éxodo, capítulo 35, 1 até 38, versículo 20. Todos nós já ouvimos falar de um movimento judaico muito grande no mundo que se chama Beit Chabad. Beit Chabad é um movimento racídico, hoje seguidores do Rabino que faleceu já faz vários anos, Menachemendosh Nerson, porém o movimento Chabad começou na Europa Oriental, numa cidade que se chama Lubavitch. Lubavitch é a cidade, os discípulos são discípulos do Lubavitcher Rebbe, o Rebbe de Lubavitch, é o nome daquela cidade, porém o movimento se chama Beit Chabad. E o que é Chabad? E qual a conexão com essa paraxá? Chabad é, segundo a Torá, vamos ver de onde começa primeiro. Nós lemos no Éxodo 35, 1, perdão, 35, 31, quando fala de Betsalel, que é o sujeito que vai criar a arca e todos os objetos relacionados a, eventualmente vai ser o trabalho sagrado no templo, diz assim, Vaimaleo Toruah Elohim, Bechochma Bitvunah Uvedat. Ele foi, ele estava, Betsalel, repleto, Deus tinha feito, ele repleto com o Espírito de Deus, com a sabedoria, com o entendimento e com o conhecimento. Nós estamos falando aqui do Betsalel, que tem essas três qualidades que Deus dá para ele. Ele é o, normalmente, o arquiteto que vai construir o templo. Chochma significa essa sabedoria intuitiva, diz que tem capacidade de perceber os problemas, de tentar achar uma solução na hora. Binah é a aplicação prática da Chochma, dessa sabedoria intuitiva, e Dat é o que você consegue através do estudo e da educação. Dat também é colocar em prática. Então, no final, o processo de entendimento, segundo o judaísmo, tem essas três partes. Tem a sacada, essa sabedoria intuitiva, tem a saber aplicar essa sabedoria na prática, e tem a colocar em prática. Porque no judaísmo não é importante somente saber, é importante saber para fazer. Todo o objetivo de estudar a Torá é se melhorar como ser humano e melhorar a humanidade. É isso aí. Shabbat shalom. Espero vê-los no nosso serviço. Tchau.